Música E fala galera, beleza? Bem-vindo aqui e hoje eu estou aqui com vocês Mais um vídeo, nesse vídeo eu estou aqui com vocês Pessoal, mais um jogo que eu posso escrever Demolador de PSP, pessoal O PPS SPP Gold E hoje eu estou aqui com vocês Um jogo muito legal, muito conhecido pelo público Pessoalmente pelos BR Que é o Fifa Street, pessoal Já abri ele aqui Para vocês verem Eu testei já, está rodando muito bem, pessoal Realmente está rodando muito bem Deixa eu ver a perda aqui E aqui Pronto E esports Como vocês viram, está Top, pessoal Eu acabei de jogar uma partida bem aqui Estou no bando muito Eu não lembro muito bem dos controles No PSP muito menos Todos os modos aqui Tem no Playstation 2 Eu vou começar a partida aqui Game on Home Aperta aqui Eu vou de De Brasil De Brasil Eu acho que ia por assim Mais uma hora eu cheguei no Brasil Aqui Brasil Contra Não, Portugal não Espanha, vai Vamos ver se eu Calma aí, pessoal Deixa eu ver uma coisa aqui O jogo vai ficar Abituramente errado Mas eu vou fazer isso A partida vai ser em Londres Vou pular isso aqui Eu começo com a bola Já começa os ônibus aqui um pouquinho Olhe Olhe Passa por isso Ah, perdi a bola Caraca Que absurdo Os caras jogam bem até Mais que eu, pelo menos Quer ver tomar gol? Não Já? Como vocês veem O jogo já está Bem antifútil Punhota Na seleção espanhola O que eu me lembro Ele não está, né? Vou dar uma Trigola por aqui mesmo Ganhar uns pontos Aqui, ó Não, cara Quer ver outra? Olha aí, goleiro Olha aí, goleiro O que é isso, goleiro? Não Não acredito Muda a reação Vou reagir Vou reagir Caraca Chuta, chuta Meu Deus, cara Chuta Chuta Alguém, alguém, alguém Meu Deus Toca Você está em cima Vai, Ronaldinho Vai, Ronaldinho Vai, Ronaldinho Quase, toma E aí, goleiro E aí, goleiro Mesmo acelerado Eu estou perdendo Como eu falei Eu estou desacostumado Pessoal Golaço Ronaldinho Tirei esse botão Calma aí, pessoal Tirei esse botão Aqui, ó Que ele atrapalha Na hora de chutar Quer ver Tomar outro gol? Deixa o botão aqui Mais pra cima Porque Arrumei um e baguncei o outro Aê Isso, Ronaldinho Ronaldinho Vai, Ronaldinho Vai, Ronaldinho Avançou Não deu Troca Meu Deus, cara Isso, goleiro Que que é isso, jovem? Tá ficando uma música Muito louca aqui de fundo Fodeu Mano, por que que o chute Veio parar aí? Eu me questiono Não, cara Quer ver o gol Quer ver o gol Quer ver o gol Quer ver o gol Não Não Não, cara Os caras estão humilhando aqui Passa pra ele Volta Ah, não, cara Outra vez Me fudir Toca Ronaldinho Deu um negócio na tela aqui Pessoal, perdão É porque Sem buffer Às vezes isso acontece Vocês já devem saber Meu Deus Cara, tá tomando uma surra Eu quis zoar no começo Não, cara Fodeu Fodeu Isso, Ronaldinho Meu Deus, cara Tira a bola Tira a bola Bem feito pra mim Quem mandou querer ser o zoeiro Derrota feia, cara Isso, goleiro O goleiro é bom O problema é que eu Eu que sou ruim mesmo Passa pro Ronaldinho Meu Deus Vacilei Meu Deus Eles tem Game Break Eu não esqueci O que é Mas Eu lembro o que é Agora Não posso deixar eles Pegar a bola Não deixa ele pegar a bola Fodeu Se eles usarem Game Break Eu já era É um chute Vocês lembram o chute É uma bomba do caramba Lá Já era Olha isso Olha isso Meu Deus, cara Meu Deus, cara 4x1 Que sua Tô tomando aqui Mais um pelo menos Vai, por favor Deixa eu fazer um gol Não tomei Cara, se eu tomar mais um Eu vou me demitir Vou me demitir Porque eu não sou um bom jogador Não, cara Não, 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 não Aê, zaga Tô sozinho Sozinho Se eu errar Aê, cuzão Roberto Carlos Você vê Mas eu assim Eu não sei Que eu vou perder A parte já tá terminando O cara tá muito Zueiro pro meu gosto Vou se ir aí atrás Vai, vai, vai Tá dando alguns trabalhos Aqui, pessoal Não no jogo Mas sim na música Eu tenho que arrumar isso depois Agora que eu percebi Não é essa a razão Eu tô gravando Vou correr esse bug Meu também Chutei em cima do goleiro Parabéns pra mim Engênio Nossa, tá zoando ainda, né Pega a bola Pega a bola Toca Não Essa parte já não terminou, mano Meu Deus, cara Agora tá travando sim, pessoal Isso eu tô percebendo Tá dando uns leis Calma aí Vou até tirar a música Porque senão Vai ficar um vídeo muito irritante Vai Passa Não Não Tira a bola Tira a bola Tira a bola Goleiro, 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 goleiro Goleiro, goleiro, goleiro Meu Deus Meu Deus, cara E fiasco, pessoal Bom, pessoal Já mostrei aqui como é que tá rodando o jogo Já mostrei aqui como é que tá rodando o jogo Infelizmente por eu tá gravando Tá diminuindo muita qualidade da gameplay Tá dando um bug no áudio Na música, né Esse aqui é minhas configurações, pessoal Pular efeitos sem buffer, né Pular efeitos de buffer, sem buffer Simular efeitos de transferência de blocos Pode deixar ativado Pulo de quadro Zoom Puxa 60 fps ou menos Marca Estadio alternativo 260% Modo imersivo aqui não Resolução da tela HW Scala Tem aqui essas opções aqui Você coloca 1 PSP Aqui se não mexer em nada Você vai mexer aqui, ó Aqui, ó Você vai ativar essa daqui, ó Caixa de tropeço ativo Ativa e desabilitar efeitos mais lentos Isso aqui, caso você ative E o jogo fique melhor Aqui, ó Fica melhor Você deixa marcado Mas aí, se você apertar Marcar e Deixar o jogo mais lento Você desmarca Desmarcar HW aqui, você não mexe em nada Aqui, caso você esteja rodando muito ruim Você aperta e deixa em baixa Eu deixei em média Caso você esteja rodando muito mal Ainda no seu celular Você aperta e deixa em baixa Aqui, você vai mexer em mais Deixa eu ver Nada Nada Áudio Tá assim, ó Agora, pra você ativar a velocidade alternativa Pessoal, caso eu mesmo Sentei dando lag Que é tipo a velocidade alternativa Que está rodando melhor Então, você vem aqui Em mapear controles Desce aqui E aperta aqui, ó Outra velocidade Você aperta aqui, ó Onde está Pede Pede 1 Você aperta Escolha o botão físico O botão de aumentar o volume Você aperta aqui Ele aumenta o volume Pede 1 Mais ponto voo Como esse já é o botão que eu uso pra mudar a velocidade Não mudou nada Mas o seu Provavelmente vai estar o controle Caso você Use gamepad Ou está outro negócio Bom, pessoal Eu já mostrei o jogo pra vocês Mostrei pra vocês Que vão estar rodando bem Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de me dar o joinha Se não for Se inscreva Que ajuda bastante Passa na descrição Passa na GB Melhores produtos Com melhores preços Do mundo Passa na ebonus.gg Lá você vai encontrar Jogos mais incríveis Pra você ganhar Totalmente de graça Pessoal E pessoal Passa na música de parceiros Se não vão se arrepender Só quando o top Eu falo rato pra caramba Desculpa aí E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E Tchau